A CIDADE NO BRASIL 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 FICOU SEM PAR A CONTRA DANÇA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui brotou uma semente Que reproduz eternamente Dizem os mais desesperados Foi-se uma bruxa de canhão Se esquecem que a nossa luta se renova Em cada sangue de um irmão Tá faltando alguém que ainda é vida Tá faltando alguém que jamais partiu Tá faltando alguém que hoje é cada um de nós Tá faltando alguém que hoje nos uniu Música Vai amigo Não há perigo Tá faltando alguém que hoje é cada um de nós